que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi confirmada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a aprovação no âmbito do Assembleia. Fiscaliza das ênfases para as reuniões do primeiro ciclo de 2023 da prestação de contas do governo do tema específico para acompanhamento pela comissão do tema em foco. Correspondência. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Paulo Henrique Xiste da Silva, vereador da Câmara Municipal de Ouro Fino, solicitando a criação de uma revista ou de um livro que contenha todas as proposituras de relevância cultural do Estado, que foi publicado no Diário Legislativo do dia 18 de maio de 2023. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei, números 3.647, 3.668, 2022, 381, 2023, deputada Macaê Varisto, 3.973, 4.033, 285, deputado Bosco, 1.086, 4.020, 420, 2023, deputado Mauro Tramotti, 3.219, 2021, 3.675, 2022, deputada Lohana, 934, 2019, 3.789, 3.870, de 2022, deputado Professor Cleiton. Segunda parte da ordem do dia, a primeira fase passa-se à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Temos aqui na pauta, na primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a essa apreciação no plenário. Projeto de lei, número 1.086, 2019, do segundo turno. Em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doce do município de Araxá. O autor é o deputado Bosco, o relator é o deputado Mauro Tramonte. Indago a vossa excelência, deputado Mauro Tramonte, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Muito bem, parecer para o segundo turno do projeto de lei, 10.086, 2019, Comissão de Cultura. Relatório de autoria do deputado Bosco, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doce do município de Araxá. A aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, desta comissão retorna para a proposição para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do Regimento Interno, segue anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer. Diante do exposto... Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 10.086, 2019, do segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido. Substitutivo número 1, reconhece como relevante interesse cultural do Estado a tradição doceira do município de Araxá. Artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado aos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a tradição doceira do município de Araxá. Artigo 2º, o reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, Sr. Presidente, isso é o parecer. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram. Está aprovado o parecer. Precisa mencionar aqui a redação do vínculo? Não, então está. Já foi, foi. Beleza. Projeto de Lei nº 3.012, de 2021, em primeiro turno, que declara a cavalgada patrimônio cultural e material do Estado e da outras providências. O autor é o deputado Douglas Melo, e evoco para mim a relatoria. Projeto de Lei em estudo tem por objetivo reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o concurso de marcha de equídeos. Concurso ou copa de marcha é uma competição realizada em eventos como feiras e exposições agropecuárias, com o objetivo de promover e valorizar a marcha característica de animais equídeos, como cavalos e moares. Durante o evento, os árbitros avaliam os animais quanto à sua marcha, considerando quesitos como gestos, estilo, rendimento, adestramento e comodidade. O concurso de marcha ocorre em todo o território nacional, mas tem manifestação expressiva em Minas Gerais. Agenda de eventos... Peraí, desculpa. É. É o outro. É o deputado Leonardo 12, está aqui, ó. É do Douglas Melo, não, esse aí. Esse aqui que é o 12. É o 3012, né? Esse que é o 3012. Sem problema, é tudo cavalo, né? Mas... Tá ok. Beleza, então. De autoria, deputado Douglas Melo, projeto epígrafe, declara a cavalgada patrimônio cultural material do Estado e da outras providências. No que se refere ao mérito da proposição, as cavalgadas são, de fato, uma importante manifestação nas diferentes regiões de Minas e fator que impacta a sociabilidade e a economia criativa em diversas comunidades. Sem que nos descuidemos desse aspecto, parece-nos que o reconhecimento relevante de interesse deve estar ancorado na referência cultural que a manifestação e apreço tem para determinado território ou comunidade específica. Razão pela qual o título conferido pelo Poder Legislativo sempre se refere a algum município ou região em que a manifestação ocorre, ou sendo uma expressão de abrangência estadual, delimita ou especifica a natureza ou denominação que lhe dá características próprias no território mineiro. Como não há nenhuma especificação no projeto em análise, sugerimos que o reconhecimento que se pretende obter ressalte a importância das cavalgadas tradicionais para todo o Estado. Fórmula, aliás, adotada pelo projeto anexado que nesse aspecto está em sintonia com os princípios constitucionais que abordam a salvaguarda das referências relacionadas aos grupos formadores da sociedade mineira pela Constituição da República no artigo 216 e na Constituição Estadual nos artigos 207 e 208. Para tanto, define-se cavalgadas tradicionais como aquelas associadas a manifestações e expressões culturais e artísticas devocionais e esportivas que contenham referência à identidade, a ação, a memória do povo mineiro. Também se admite que o conceito abranja outras atividades coletivas relacionadas ao andar a cavalo. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.012 de 2021 no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Reconhece-se como de relevante interesse cultural do Estado a cavalgada tradicional. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei nº 24 de 2019 de 15 de julho de 2022 a cavalgada tradicional. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, a cavalgada tradicional é aquela associada a manifestações e expressões culturais e artísticas devocionais e esportivas que contenham referência à identidade, à ação e à memória do povo mineiro. Parágrafo único, são também consideradas as cavalgadas tradicionais as iniciativas coletivas relacionadas ao andar a cavalo que estejam associadas a 1. Eventos equestres artísticos e culturais. 2. Práticas desportivas formais e não formais. 3. Atividades de lazer, socialização e turismo. 4. Atividades de trabalho colaborativo. Artigo 3º. O reconhecimento de que trata essa lei conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 2419, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.647, 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural, econômico e social e declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais o requeijão moreno do Norte de Minas, do Vale do Mucuri, do Vale de Equitinhonha. A autora é a deputada Beatriz Serqueira e a deputada Macaé Evaristo é a relatora do projeto. Indago a nobre deputada Macaé, relatora, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Com a palavra, a deputada Macaé Evaristo. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural, econômico e social e declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais o requeijão moreno do Norte de Minas, do Vale do Mucuri e do Vale de Equitinhonha. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 17 do Regimento Interno. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que a Lei Estadual número 24.219 de 15 de julho de 2022 prevê que o Poder Legislativo pode reconhecer, mediante lei específica, o relevante interesse cultural de bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Desse modo, com o intuito de adequar o texto da proposição ao disposto no referido diploma legal, a Comissão Predecessora apresentou o substitutivo número 1 com o qual concordamos. Em relação ao mérito da matéria, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, esclarece em seu site que o requeijão moreno é um tipo de queijo de massa fundida produzido artesanalmente a partir de leite cru coagulado de forma natural. Sua coloração pode variar de mais clara a escura, conforme o tempo de cozimento ou fritura do creme de leite usado para dar o acabamento ao produto. O requeijão moreno é produzido e comercializado em diversos municípios das regiões do norte de Minas, do Vale do Mocuri e do Vale do Jequitinhonha. É uma iguaria que já recebeu importantes prêmios, como o terceiro lugar no quinto prêmio Queijo Brasil, realizado em 2019, no município de Florianópolis, concedido ao requeijão moreno, produzido por Everson Pereira, do município de Porteirinha. E o primeiro lugar no International Cheese Awards, realizado em 2021, no município de Araxá, ao requeijão moreno do mesmo produtor. Dada a relevância do requeijão moreno para a cultura, gastronomia e economia das regiões do norte de Minas, do Vale do Mocuri e do Vale do Jequitinhonha, entendemos que o reconhecimento proposto pelo projeto em análise é meritório, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei número 3647-2022, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3675-2022, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o concurso de marcha de equídeos. O autor é o deputado Gleycon Franco e a relatora, a deputada Lohana, e indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Lohana. Bom, de autoria do deputado Gleycon Franco, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o concurso da marcha dos equídeos. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. A primeira opinou pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria apresentada. Arquivada ao final da legislatura passada, conforme o artigo 180 do Regimento Interno, a proposição foi desarquivada a pedido do deputado Tiago Cota, na forma do artigo 180 do mesmo diploma legal. Cabe-nos agora analisar o projeto ponto ao mérito nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. O projeto de lei em estudo tem por objetivo reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o concurso da marcha de equídeos. Concurso ou copa de marcha é uma competição realizada em eventos como feiras e exposições agropecuárias com o objetivo de promover e valorizar a marcha característica de animais equídeos, como cavalos e moares. Durante o evento, os árbitros avaliam os animais quanto à sua marcha, considerando quesitos como gesto, estilo, rendimento, adestramento e comodidade. O concurso de marcha ocorre em todo o território nacional, mas tem manifestações expressivas em Minas Gerais. A agenda de eventos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Mangá Larga Marchador, a BCCMM, demonstra que em 2022 a entidade promoveu 125 concursos de marcha no país, 90 deles em municípios mineiros. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que como a matéria se trata de proposição a respeito da proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, ela está inserida no campo da legislação concorrente à União dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 24 da Constituição da República. E dessa forma, não há óbice jurídico-constitucional à sua tramitação. Em relação ao mérito, identificamos que a Lei Federal 13.364, alterada pela Lei Federal 13.873, reconheceu o concurso de marcha como modalidade esportiva e equestre tradicional. Contudo, em nossa análise, o evento também se caracteriza como manifestação cultural de valor simbólico significativo para as comunidades locais e para a cultura mineira, o que nos leva a crer que deve ser valorizado como parte de nossa riqueza cultural. Esclarecemos que concurso de marcha tem por compromisso bons tratos e bem-estar dos animais. A referida Lei Federal 13.364, estabelece em seu artigo 3º, que as associações ou entidades legais reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, devem aprovar regulamentos específicos para as modalidades esportivas equestres e que estes regulamentos devem estabelecer regras que assegurem a proteção ao bem-estar animal e prever sanções para casos de descumprimento. Sendo assim, somos favoráveis à aprovação da matéria. Entretanto, julgamos necessário alterar a proposição para ajustá-la à forma das proposições que promovem este tipo de reconhecimento, tendo em vista a Lei nº 24.219, que instituiu o título de relevante interesse cultural do Estado. Apresentamos, então, o substitutivo número 1. E o substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado os concursos de marcha de equídeos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta que, artigo 1º, ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 2022, os concursos de marcha de equídeos realizados em Minas Gerais. Artigo 2. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prontinho, presidente, segue o nosso parecer. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão em votação o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de Lei 381-2023, primeiro turno, que declara Patrimônio Histórico Cultural e Material do Estado Aldravia, primeira forma de poesia brasileira, criada no município de Mariana. O autor é o deputado Tiago Cota e a relatora deputada Macaé Evaristo indago a nova relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Com a palavra, deputada Macaé Evaristo. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto em epígrafe declara Patrimônio Histórico, Cultural e Material do Estado Aldravia, primeira forma de poesia brasileira criada no município de Mariana. A proposta foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe-nos agora apreciar o mérito do projeto com respaldo nos artigos 188 e 102 inciso 17 do Regimento Interno. A proposição em estudo na forma originalmente apresentada tem por finalidade reconhecer Aldravia forma poética criada no município de Mariana como patrimônio histórico, cultural e material do Estado. Essa forma poética é estruturada em seis versos univocabulários, isto é, o poema deve conter seis versos, cada um constituído por uma única palavra. Trata-se de uma expressão literária inaugurada na primeira década do século em Mariana pelo movimento Aldravista que surge do jornal Aldrava Cultural, publicado em Mariana desde novembro de 2000. O nome do veículo é uma referência Aldrava, peça de metal fixada nas portas antigas que os visitantes batiam para chamar a atenção dos moradores. Da mesma forma, o jornal foi criado com o objetivo de convidar a sociedade a abrir as portas para a arte e a cultura. A partir dessa publicação surgem diversas iniciativas. Além do movimento de arte Aldravista que almeja democratizar o acesso às artes plásticas e visuais e do aldravismo que visa promover a literatura, os integrantes do movimento buscam disseminar o gosto pela poesia. Propõe a Aldravia como nova forma poética criada a partir de uma estética minimalista e da utilização da metonímia, figura de linguagem que, segundo eles, permite construções poéticas mais sintéticas. E, como consta na publicação ABC das Aldravias de 2012, o uso da metáfora figura de linguagem que parte de comparações deve ser evitado. Por meio da estrutura de versos univocabulários, o poeta cria mini poemas sem título que, utilizando poucas palavras e, enfatizando a metonímia, desafia o leitor a exercer ampla liberdade para dar significação ao texto. Entendemos que a Aldravia representa uma identidade poética importante para a Mariana e região. A forma dos poemas de seis versos univocabulários já está disseminada no Brasil e até mesmo em outros países da lusofonia. por consequente, a matéria atende aos requisitos de conveniência e oportunidade que justificam sua aprovação. A Comissão de Constituição e Justiça, para adequar a matéria aos requisitos de constitucionalidade, legalidade e judicidade, apresentou o substitutivo número um, que reconhece a Aldravia nos termos da lei número 24.219 de 15 de julho de 2022, como de relevante interesse cultural do Estado, aprimoramento que entendemos pertinente e adequado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 381-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça e pela rejeição do projeto original. em discussão o parecer. Eu só quero, deputada Macaé, registrar aqui que eu não conhecia esse gênero da nossa poesia, da nossa literatura. Eu, deputado Mauro Tramonte, aqui, estávamos pesquisando na internet para que ela nos esclarecesse. Fiz até uma poesia. É. Porque ela é composta de seis versos, cada verso uma palavra apenas. E a poesia que eu fiz. Não conhecia essa poesia aldravia. Surpreendeu. Foi aqui, me tornei um poeta aldravista aqui. Agradecer, nem toda poesia tem que rimar. meu lema é olá, 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 o meu forte é minha rima. Isso. Deputado Mauro Tramonte, alguém para discutir? É só para dizer, e aqui eu consultei o deputado Alohana, ninguém conhecia, mas parabenizo o deputado Thiago Cota, deputada Macaé Varis, por trazer aqui o nosso conhecimento, desmatando o Amazonas de nossa ignorância. meu Deus, eu estou profundo hoje. Em votação o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Aqui também temos a segunda fase para discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. projeto de lei número 934-2019, turno único, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Esportiva Sem Fronteiras, com sede no município de Pimenta. O autor, deputado Antônio Carlos Arantes, eu sou relator e opino pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a vice-presidenta deputada Lohana? Sim, presidente. Como vota a deputada Macaé Varisto? Sim. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, presidente. Deputado professor Clayton também vota sim. Está aprovado o projeto de lei número 934 de 2019. Passo a presidência para a deputada Lohana para votação de projeto de minha autoria. Projeto de lei número 3.678 de 2022 em turno único de autoria do presidente dessa comissão, deputado professor Clayton, que declara de utilidade pública a Associação Artística Marina Aze, com sede no município de Varginha. A relatora da matéria, deputada Macaé Varisto, opina pela aprovação do projeto na forma original. Então, em discussão, o projeto. Bom, encerra-se a discussão e vamos partir para a votação. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Então, os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. como vota a deputada Macaé Varisto, que indicou para ser favorável no parecer? De acordo. Como vota o deputado presidente dessa comissão, professor Clayton? Voto sim. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, presidente. Sendo assim, aprovado o projeto de autoria, deputado professor Clayton. Eu também voto. Ah, eu também voto. Gostaria de registrar meu voto sim ao projeto do professor Clayton. Devolvo a presidência ao professor Clayton. Obrigado, deputada. Professor Clayton. Obrigado, deputada Lohana. Projeto de lei número 4.020, 2022, em turno único, que declara de utilidade pública o Clube do Cavalo de Lamim, com sede do município de Lamim. O deputado, a autora é o deputado Gleicon Franco. O relator, o deputado Mauro Tramonte, opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor ou contra ou em branco. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado da Macaé? Sim. Como vota a deputada Lohana? Sim. Professor Clayton também vota sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei número 4.033, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Artística Desportiva sócio-assistencial Menino de Pé no Chão. Concede o município de Conselheiro Lafayette. O autor também, deputado Glaicon Franco, relator, deputado Bosco, que opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Mauro Tramonte, como vota sim. Deputada Lohana, como vota sim. Como vota a deputada Macaê Varisto? Sim. Deputado professor Clayton também vota pela aprovação. Está aprovado o projeto. Projeto de lei número 420, 2023, em turno único, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do Alto, com sede no município de Orofino. O autor, deputado doutor Maurício e o relator, deputado Mauro Tramonte, que opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Votamos agora, então, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota deputado Mauro Tramonte? Como relator, sim, senhor presidente. Como vota a deputada Lohana? Sim. Como vota a deputada Macaé Varisto? Sim. Deputado professor Clayton também vota sim. Está aprovado o projeto. Requerimento número 1496, 2023, em turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a Igreja Assembleia de Deus, Missão aos Povos em Uberlândia, pelo 68º Congresso do Círculo de Oração Heroínas e Heróis da Fé. Autora, deputada Alê Portela. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 1528, 2023, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Valquíria Imperiano Guilhermin, pela relevante contribuição à cultura nacional e pela promoção de ações que visam propagar a literatura, a diversidade e a inclusão social em apoio ao Instituto Cultivo Suíça Brasil. Autora, deputada Ana Paula Siqueira, em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento 1535, 2023, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Brad Curie, pela relevante contribuição na cultura nacional e na promoção de associações que visam propagar a literatura, a diversidade e a inclusão social em apoio ao Instituto Cultivo Suíça Brasil. Autora, deputada Ana Paula Siqueira, em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento 1536, em turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Paulo Suíves, pela relevante contribuição na cultura nacional e na promoção de ações que visam propagar a literatura, a diversidade e a inclusão social em apoio ao Instituto Cultivo Suíça Brasil. A deputada Ana Paula Siqueira é autora desse requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado o requerimento. Requerimento 1537, turno único, também da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Paulo Roberto Paixão Bretas, pela relevante contribuição na cultura nacional na promoção de ações que visam propagar a literatura, a diversidade e a inclusão social em apoio ao Instituto Cultivo Suíça Brasil. Em votação o requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado. Também da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento 1538, 2023, que seja formulado voto de congratulações com a senhora Gabriela Lopes dos Santos, ativista cultural, pela relevante contribuição na cultura nacional e na promoção de ações que visam propagar a literatura, a diversidade e a inclusão social em apoio ao Instituto Cultivo de Suíça Brasil. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 1539, também da deputada Ana Paula Siqueira, quem quer que seja formulado voto de congratulações com a senhora Eluciana Iris Almeida Cardoso, ativista cultural, pela relevante contribuição na cultura nacional na promoção de ações que visam propagar a literatura, a diversidade e a inclusão social em apoio ao Instituto Cultivo de Suíça Brasil. Em votação o requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Ordem do dia, segunda fase. Já fomos. Então, sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei números 2491, 3.755, 2022. Em discussão os pareceres. encerra-se a discussão. Em votação os pareceres. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres de redação final. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. São requerimentos aqui que serão destinados ao Assembleia Fiscaliza. Farei aqui a leitura dos quatro requerimentos e a gente vota os meus em bloco. Excelente, senhor presidente da comissão, os deputados e deputadas que se subscrevem requer que a vossa excelência nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa que sejam informados ao secretário do Estado de Comunicação os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1 de 1 a 31 de 5 de 2023 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado que são os seguintes. Relação de quais campanhas estão atualmente sendo veiculadas e quais estão em planejamento para divulgação de Minas Gerais como destino turístico. Em particular, após a aprovação da lei número 24 de 090 de 2022 que buscou facilitar a divulgação da cultura do turismo da gastronomia do Estado fora do território mineiro lei essa do deputado Mauro Tramonte detalhamento das quais os programas e ações que serão consignados no plano plurianual de ação governamental e no orçamento para os próximos anos. São autores desse requerimento cinco membros dessa comissão. Também requerimento endereçado a a nossa comissão aliás ao nosso secretário de cultura e turismo para especificar das ações já concretizadas e daquelas ainda em curso para viabilização da ampliação do sinal das emissoras da empresa mineira de comunicação de modo a alcançar todo o território do Estado integrar as nossas diferentes regiões de especificação de quais medidas estão sendo tomadas no que se refere a emissoras de TV educativas de Minas Gerais lideradas pela Associação Mineira de Rádio e Televisão Amirti que estariam em processo de migração da Rede Minas para a TV Cultura de São Paulo conforme carta de intenção assinada com o governo de São Paulo em 22 de 10 de 2020 esclarecimento de como será resguardado o cumprimento das finalidades educativas e culturais das emissoras da empresa mineira de comunicação sob vinculação da SECOM tendo em vista que as competências atribuídas aos órgãos inciso 1 ao 3 do artigo 18 da lei 24.313 de 28.04.2023 não alcançam essas finalidades e especificação de compromissos da nova Secretaria para garantir a não intervenção política na programação das emissoras da vedação de censura prévia aos conteúdos a serem veiculados de qualquer cerceamento de liberdade de expressão de profissionais da comunicação servidores artistas e público dessas emissoras também de autoria dos membros dessa comissão também as deputadas e deputadas requer que seja informada a mesa da Assembleia que o tema financiamento à cultura em Minas Gerais destinação dos recursos federais oriundo das leis Paulo Gustavo Eudio Blanc 2 instituição do programa decente à cultura foi escolhido por essa comissão para ser submetido ao acompanhamento intensivo no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza temem foco no bienio 2023-2024 nos termos da liberação 2783 de 27 de 1 de 2022 dos autores os cinco deputados dessa comissão requer também que sejam informados ao secretário de Estado de Comunicação os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações já que nós precisamos saber qual a relação das campanhas estão atualmente sendo veiculadas e quais estão em planejamento para divulgação de Minas Gerais como destino turístico em particular após a aprovação da lei número 24-090-2022 que buscou facilitar a divulgação da cultura do turismo do Estado fora do território mineiro detalhamento de quais os programas e ações que serão consignados no plano plurianual de ação governamental e no orçamento para os próximos anos especificação também das ações não é o mesmo? das ações já concretizadas já entendi a diferença aqui e daquelas ainda em curso para viabilização da ampliação do sinal das emissoras da empresa mineira de comunicação de modo a alcançar todo o território do Estado e integrar as nossas diferentes regiões especificação de quais medidas estão sendo tomadas no que se refere a emissora de TV educativa de Minas Gerais lideradas pela MIRTE que estaria em processo de migração da rede de Minas para a TV Cultura de São Paulo conforme carta de intenção assinada com o governo de São Paulo esclarecimentos de como será resguardado e cumprimento da finalidade educativa e culturais das emissoras da empresa mineira de comunicação também garantir a não intervenção política na programação das emissoras da vedação de censura prévia aos conteúdos a serem vinculados de qualquer cerceamento da liberdade da expressão de profissionais da comunicação servidores artistas e públicos dessas emissoras em votação em votação número 3574-2022 de autoria da deputada da deputada que declara como patrimônio histórico cultural material da educação de Minas Gerais a escola estadual governador Milton Campos localizado no município de Belo Horizonte requerimento Ribeirão Vermelho, da deputada Lohana, que seja encaminhada ao diretor-presidente do BDMG, pedido de informações nos termos abaixo delineados. Letra A. Favor informar os motivos pelos quais empresas, com CNAE 5911-1 de 99, atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, CNAE 5912-099, atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, encontram-se impedidas de operar com o BDMG. B. Caso não haja o impedimento de que trata a linha anterior por parte do BDMG, informar quais programas de financiamento atualmente praticados pelo banco, impedem a adesão por empresas com o mesmo CNAE. Atividade de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, atividade de pós-produção cinematográfica e quais os motivos do não financiamento. Do deputado Mauro Tramonte, requer que seja formulado voto de congratulações com o jornalista acirantão por mais de cinco décadas de dedicação e audiência do seu programa na rádio Itatiaia. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao ilustríssimo senhor acirantão na rádio Itatiaia 117, bairro Bonfim, Belo Horizonte. Também do deputado Mauro Tramonte, que seja formulado voto de congratulações com a mineira Júlia Isabel Dias Moreira, Jesus, pela eleição como Miss Brasil Pré-Tin Kiddes, 2023. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à ilustríssima senhora Kécia Dias Moreira, mãe da homenageada na Rua Aline, 15 coqueiros em Belo Horizonte. Também do deputado Mauro Tramonte, requer que seja realizada audiência de convidados para debater a importância para a cultura de Minas Gerais do programa acirantão da rádio Itatiaia no ar há mais de cinco décadas e para proceder à entrega de votos de congratulações ao seu apresentador. Indago às deputadas e aos deputados que é destacar algum desses requerimentos. Sr. Presidente, somente para falar sobre o nosso querido acirantão, o mestre do rádio, mais de 50 anos fazendo esse trabalho maravilhoso de comunicador, que não é fácil, alguém estar frente ao rádio por tantos anos, tanto tempo, é só para destacar que vai ser merecido se nós aprovarmos aqui o trabalho do acirantão que ele fez durante meio século junto às rádios. Obrigado. Nós que agradecemos, parabéns por essa iniciativa, acirantão de fato um patrimônio do rádio mineiro. Em votação, os requerimentos. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Um último requerimento aqui, ainda do Assembleia Fiscaliza, que seja informado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período 1 de 1 a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, que são as seguintes. Expectativa de desarquivamento pelo governador do Estado do projeto Decentra Cultura Minas Gerais, para alterar a Lei nº 22.944, de 15 de 1 de 2018, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento da cultura, a política estadual de cultura viva. Especificação de readeguações que seriam desejáveis no projeto mencionado e quais inovações são nele propostas para os mecanismos de descentralização de recursos para a cultura, tanto no que se refere à regionalização quanto à incorporação de novos segmentos. Detalhamento das ações já concretizadas, daquelas ainda em curso, para viabilização da aplicação dos recursos oriundos às leis federais, Paulo Gustavo de Blanco II, esclarecimento de quais mecanismos estão sendo implantados para efetiva desconcentração dos seus recursos, tanto no que se refere aos valores a serem recebidos pelo Estado, quanto no apoio aos municípios para que viabilizem essa aplicação em âmbito local. Situação e efetividade do apoio à economia criativa em Minas Gerais, bem como integração dos políticos de fomento à cultura, ao turismo e à gastronomia, com vistas à dinamização e sinergia de arranjos que viabilizem planejamento, investimento, capacitação e mútua cooperação entre agentes e iniciativas das diferentes cadeias produtivas. Em votação ao requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agradeço às deputadas Macaé, Rorana, deputado Mauro Tramonte. Pela ordem. Pela ordem, com a palavra a deputada Macaé. Só para falar mais de uma aldravia. Perfeitamente. Velhos caminhos não abrem novas portas. Eu não sei de quem é a autoria, mas fica bom para nós isso aqui. Essa comissão, ela respira cultura. Achei que tinha feito agora. Cheia de cultura. É, cheia de cultura. Achei que era café, eu ia falar que vocês erraram na mão do café. Faz uma aldravia aí agora. Muito bem, pessoal. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. É somente para convidar a todos que amanhã nós temos a Comissão de Turismo e Gastronomia, que nós vamos fazer audiência da importância do café dentro do Estado de Minas Gerais. Então, para convidar os deputados que estiverem presentes, podem aí considerar convidados, amanhã às 16 horas, na Comissão de Turismo e Gastronomia. Obrigado. Obrigado.